Bom dia, a graça e a paz em Cristo Jesus, vitória a sério. É monar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom e Ele é firme. Muito bom dia, que a graça do Senhor esteja com todos os nossos irmãos. Quero que você receba o abraço de Deus no seu coração. Que Deus, que a presença de Deus possa estar na sua vida, em nome de Jesus. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar segredo, aos meus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Que Deus te abençoe, que Deus te dê glória. Que o Espírito do Senhor esteja com você nesta manhã, trazendo a vitória, a bênção, a certeza de que existe uma promessa de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Não importando as circunstâncias, Deus é Deus. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. E mais perto, onde eu me encontro, no lugar secreto. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos uma palavra muito abençoada para trazer até todos vocês. Prepare a sua Bíblia, prepare o seu bloco de anotações e Deus vai falar com você, Deus vai falar diretamente no seu coração. Eu gostaria, meus irmãos, que tenham um problema, que tenham uma dificuldade na sua vida. Você que está doente, você que está talvez desenganado pelos médicos. Você que tem uma situação muito crítica, caótica. Você, meu irmão, minha irmã, que dentro da sua casa, você perdeu o controle da sua família, do seu casamento. Você perdeu o controle da sua própria vida. Você que diz assim, irmão, às vezes eu me olho no espelho e eu não consigo me reconhecer mais. Parece que eu estou diante de uma pessoa totalmente diferente do que eu já fui um dia. Meu irmão, você que conhece a palavra de Deus, e você tem o temor de Deus no seu coração. E às vezes você fica pensando assim, meu Deus, eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso sair da presença de Deus. Deus, eu quero convidar você agora para um momento de intercessão. Eu vou interceder por você diante de Deus. Mesmo sem saber o que você tem passado, o que está acontecendo na sua vida, eu vou trazer a tua vida e apresentar diante de Deus no altar do Senhor. Por isso que se você tiver o óleo aí da unção, toma o óleo da unção e unge o alto da sua cabeça, as mãos e os pés, mas principalmente a cabeça, porque é o mandamento do Senhor. O evangelho diz que o Senhor, ele mesmo não fazia a oração, mas os discípulos oravam, oravam as pessoas, ungindo-as com o óleo. e curavam os enfermos, e libertavam, expulsavam os demônios. Porque para isso veio o Senhor Jesus, para desfazer as obras do maligno. E para curar os enfermos, limpar os deprosos, purificar as sujeiras, para expulsar os demônios, para tirar os fragelos e sofrimentos da nossa vida. Apresentando um ano aceitável do Senhor. Para isso, ele foi ungido. E a unção que o Senhor Jesus recebeu de Deus, você encontra lá no livro do profeta Isaías 61, ele transportou, ele transferiu essa unção para todo aquele que crê e com autoridade, ele deu autoridade em seu nome. Ninguém pode negar isso. Às vezes pessoas, hoje em dia você vê muitos ministérios por aí querendo negar que Jesus cura, que ele liberta, que se expulsa os demônios, que Jesus veio para transformar o coração interior, a vida, a mente. Por quê? Porque são pessoas que estão fugindo de fazer a obra de Deus. Porque para fazer a obra de Deus, fazer isso, você tem que consagrar a sua vida com Deus. Você tem que dedicar a sua vida, a jejum, a oração, a consagração. Para você impor, irmãos, sobre os enfermos e eles ficarem curados. Para você expulsar os demônios e as pessoas ficarem libertas. Isso demanda, a pessoa tem que ter uma vida consagrada com Deus em santidade, para que Deus possa encontrar em nós um vaso onde ele passa a unção dele para abençoar a vida das pessoas. Que Deus possa fazer isso nessa manhã. Se você já se ungiu, fica de pé onde você estiver. Levanta as suas duas mãos para os céus. Pai querido, Pai amado, nós não queremos entrar na Tua presença sem antes apresentar o que somos, que na verdade somos, que é a nossa natureza pecadora, falha e carnal. Reconhecer que nós pecamos, que nós precisamos da Tua misericórdia e que fora da Tua graça não existe salvação, não existe solução para os nossos problemas, para a nossa vida. queremos também te glorificar, Senhor, que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dadas ao Senhor, porque eu sou o Senhor e digno de toda adoração, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Não existe outro igual, não existe outro Deus. Os Deuses que as pessoas adoram são obras e criação da ignorância, da maldade dos homens que induzidos pelos Satanás criam Deuses e religiões para desviar o homem de adorar e de seguir o único verdadeiro Deus e o Seu Filho Jesus Cristo que é a salvação dos povos e das nações, Senhor. Também Satanás tem plantado a semente da incredulidade do aterrismo nas pessoas, fazendo com que elas, meu Pai, não aceitem crer, ter fé em um Deus Criador. Mas eu venho também diante dessa oração, apresentando nas Tuas mãos, diante dos Teus pés, a vida de todos esses que se encontram enfermos, desanimados, que estão passando por tribulações e lutas, pessoas que estão vivendo, meu Deus, em uma situação que somente a Tua graça, somente a Tua glória, somente o Teu poder pode operar, pode se manifestar, pode salvar, pode transformar essas vidas, eu venho através do nome poderoso do Senhor Jesus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, para Te pedir, ó Deus, que a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder se manifeste tocando essa vida, toca, meu Deus, ali onde está a enfermidade, a doença, a dor, a tristeza, toca, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja doente, numa cama de um hospital, sozinha, sozinho, deixado, de todos, abandonado, pela sociedade, pelos amigos, os parentes, Deus, chega, aí, agora, aonde você está, Deus, agora, e te toca, te levanta, Ele te levanta, curado, curada, recebe, a cura, eu ministro, agora, a cura sobre você, que você seja curado, na alma, na mente, no coração, eu venho também, repreendendo, destruindo, toda a obra, de satanás, de bruxaria, atuação, maldições, de demônio, eu não quero nem saber, o que é, eu só sei, que o meu Jesus, Ele liberta, e em nome dEle, eu expulso, esses demônios, que estão na sua vida, e digo, que para fora, saiam agora, sejam expulsos, toda a confusão, toda a perturbação, toda, toda, toda a tristeza, depressão, opressão, insônia, toda a confusão, da mente, seja expulso, agora, em nome de Jesus, eu ministro, libertação, se o filho do homem, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, seja, livre, em nome de Jesus, em nome, de Jesus, meu amado, minha amada, uma vez, um senhor, numa igreja, em espanhol, eu estava fazendo, uma reunião, de libertação, e o senhor, chegou para mim, e falou assim, pastor, tira, esse, quebra-cabeça, que está na minha cabeça, aí eu falei, quebra-cabeça, ele falou assim, porque a minha vida, está assim, as peças, estão todas, soltas, e eu não consigo, juntar, meu irmão, minha irmã, se tem um quebra-cabeça, na tua mente, na tua vida, sua vida, está toda, desorganizada, e você, não consegue, colocar as peças, no lugar, eu declaro, decreto, pelo poder, do senhor, Jesus, que agora mesmo, as peças, sejam postas, todas, nos seus, devidos, lugares, que a sua vida, seja organizada, o espírito de Deus, não é um espírito, de confusão, então, que você, receba, nesse momento, a ordem, diz a bíblia, que quando Deus, ele criou, os céus da terra, ele encontrou, a terra, desorganizada, e vazia, ou seja, estava tudo, fora de ordem, e o poder de Deus, veio, e ordenou, as coisas, amém, glória a Deus, aleluia, agradece ao senhor, agradece a Deus, pela sua cura, de que eu estou curado, eu agradeço, pela minha cura, pela minha libertação, por o senhor, estar colocando em ordem, a minha vida, nesse dia, em nome, do senhor Jesus, meus amados, meus queridos, irmãos, Deus, separou, uma mensagem, para essa manhã, eu quero que você, se puder, abrir, a sua Bíblia, no livro de, Salmos, 84, versículo, 4, Salmo, 84, 4, uma caminhada, para, a eternidade, é a mensagem, que eu tenho, para você, nessa manhã, bem-aventurados, os que habitam, em tua casa, eles, o louvarão, perpetuamente, bem-aventurado, homem, que tem em ti, a sua força, em cujo coração, estão, os teus caminhos, atravessando, o vale, de lágrimas, eles, o transformam, em fonte, quando a chuva, enche, as lagoas, eles, irão, de poder, em poder, e, verão, a Deus, em si, Deus, continuamos, aqui, debaixo, da tua, unção, e, dentro, da tua presença, dirige, essa palavra, para que, em nome de Jesus, essas vidas, sejam transformadas, Então Deus, ele diz aqui que bem-aventurado, abençoado, feliz É um homem cujo a força está em Deus E o coração está nos caminhos de Deus Que esse homem ou mulher, atravessando um vale de lágrimas Transforma uma fonte como chuva que enche os lagos, as lagoas Ou seja, a lágrima que a senhora está derramando, que você está derramando, meu irmão Tem que se converter em fonte de bênçãos, de vitórias Porque o Senhor é a tua força E nele você tem confiado os teus caminhos Aí diz assim, eles irão caminhando de poder em poder E verão o Deus de Senhor Eu declaro o decreto, que você ande de poder em poder De fé em fé De glória em glória De vitórias em vitórias E que você possa ver o poder de Deus O Deus de Sião O Deus de Jerusalém, de Israel O Deus de Jesus Cristo na sua vida Meu irmão, a vida cristã é um caminho diário Que começa a partir do momento em que Jesus Cristo entra em nossos corações E ele caminha ao nosso lado todos os dias Mas às vezes doenças Doenças, mais notícias Rejeições, ataques inimigos e problemas Querem nos fazer desistir e parar É verdade que somos peregrinos Rumo a cidade celeste E temos que passar muitas vezes por um vale de lágrimas E às vezes um deserto desolado também Mas Deus está conosco no meio dessa caminhada Usando o Espírito Santo para nos dar essa força, essa fortaleza Que nos sustenta Fazer brotar essa força que nos ajuda Mesmo no meio do nosso cansaço Segunda de Coríntios 5, 7 Paulo diz que nós não andamos por vista Andamos pela fé Não andamos por vista Pela fé andamos É uma escolha Você tem uma escolha Andar por vista Ou seja Vendo o que você vê E o que você vê Não é bom E quando você vê Você reage mal Você se frustra Você se desanima Se deprime, se oprime Você chora Você pensa em desistir E muitos acabam desistindo Ou você escolhe andar pela fé Com confiança em Deus De poder em poder De fé em fé Vitória em vitória Orando, clamando Não aceitando Não se entregando Buscando de Deus Uma solução Uma solução Uma saída Lembremos-nos De que quando Jesus Encontrou um homem deitado À beira do poço E que a sua vida Havia Há muito tempo entrado Num estado de pausa Ele não podia seguir em frente Ele queria ser curado Mas ele estava ali Prostrado Diante daquele poço Às vezes a nossa vida Entra nesse estado de inércia Ficamos paralisados Não sabemos como nos levantar E sair pra frente Assim também hoje O nosso Senhor Jesus Ele vem nos dar forças Para que possamos recomeçar A caminhar No caminho Que ele nos dá Sem nos cansarmos Sem nos Sem desistir Ele nos ajuda A reanimar O nosso espírito Através da palavra Do poder Da presença Até um louvor Pode reanimar O nosso espírito Não é verdade? Ele nos faz voar Como águia E permanecer conectado À corrente De ar Do Espírito Santo Que nos envolve E que nos dá O esforço Necessário Para estar Para entrar E para estar Na presença De Deus Ele diz aqui No final No versículo 4 Do Salmo 84 Bem-aventurado O que habita Na sua casa Bem-aventurado Aquele que em ti Tem a sua força Na medida que caminhamos Por onde o Senhor Nos conduz Nossas forças Continuarão Aumentando E poderemos Transformar O nosso Vale de lágrimas Em um lugar Em um lugar cheio Em um lugar cheio Um manancial De bênçãos Por que ele O todo poderoso Nosso Deus E de poder Se apoiar Se apoiar Se só tem Deus Então você tem Que confiar E depender Nele Né E tiver E tenha Tempo E tenha Prazer Para passar Com ele Porque ele Vai te dar As forças Para você Superar Essas adversidades E vencer Os problemas Olha Apocalipse Capítulo 21 Versículo 24 Diz assim E as nações Andarão A sua luz E os reis Da terra Trarão A ela A sua glória Se hoje Você caminhar Com o Senhor Jesus Ele vai tirar Você Desse vale De lágrimas O que significa O vale de lágrimas Quando você chora Porque você está triste Então É um vale De tristeza De decepção De frustração Entendeu De traição Jesus Quer tirar você Daí Ele quer Conduzir você Para que você Busque a presença Dele E deixe que O Espírito Dele Possa Refrescar O seu coração Reavivar O seu coração E transformar Esse vale De lágrimas De tristeza Em rios Mananciais De alegria Recebe Hoje Nessa manhã A força Espiritual De Deus Recebe Hoje Nessa manhã O sustento A alegria Do Espírito De Deus Põe a sua mão No seu coração Feche os seus olhos E faz essa oração Comigo Diga Senhor Jesus Obrigado Por essa promessa De bênção De bênção Na minha vida Agora Ajuda-me Ó Deus A permanecer Na sua Presença E que o seu Espírito Me leve a voar Como as águas Acima das circunstâncias Assim como As águias Conseguem Voar Acima Das nuvens Eu quero Eu quero mais De ti Senhor Enche-me Com a Plenitude Do teu Espírito Porque é a única Forma que eu tenho De caminhar Rumo A eternidade Anima-me E dá-me Forças Nessa Predignação Amém E amém Eu falei Que Nós Estamos Temos que caminhar Rumo A eternidade No final do Salmo 84 Versículo 5 Ele fala De poder Em poder Irão E verão O Deus De Sião Nós podemos Ver a Deus Na nossa vida Aqui Através da doação Do Espírito Santo A palavra Manifestação Do poder de Deus Os milagres Mas na verdade Quando ele fala E verão O Deus De Sião Fala da eternidade Quando nós Veremos A Deus Lá nos céus Mas meu irmão Se nós Não vencermos Aqui nessa terra Como nós Vamos ver A Deus Lá no céu Né Eu sempre Questiono Sobre isso Tem pessoas Que não Ah Não gosta De orar Ah Demorou muito A oração Já está chato Ah Demorou muito A reunião Ah Muito cantou Muito louvor Quer dizer Tudo Tudo É chato Então Essa pessoa Não vai Para o céu Por que Que ela vai Fazer no céu No céu É oração Louvor Adorar a Deus Não tem mais nada No céu No céu Não tem shopping Não tem mal Não tem cinema Não tem videogame Não tem celular Não tem facebook Instagram Então se você Não é capaz De renunciar Sua vida E viver Agora Nesse momento As coisas Que você vai viver No céu Então você não vai Entrar no céu Porque tudo Que você gosta Vai ficar aqui Na terra Vai acabar você Ficando aqui Com tudo Que você gosta Então meu irmão Deus está falando Da eternidade Do céu A gente tem que vencer As nossas barreiras Obstáticos E procurar Desfrutar Do que é Do que será O céu Aqui na terra Né Por isso que Jesus disse E o reino de Deus Há chegado Até vós Jesus Através de Jesus E do Espírito Santo Deus ele quer nos dar Um gostinho Do que é Do que é O que nos espera Lá na eternidade Se a gente Não conseguir entender Se a gente Não conseguir provar Desse reino Aqui na terra Como a gente Vai entrar no céu Como Como Se você Não é capaz De viver Para Deus Aqui na terra Como você Vai entrar no céu Né Por isso que eu oro A Deus Pai Que essas pessoas Não sejam religiosas E fazer De igreja De Jesus Uma religião E pensar Que por isso Porque pertence A uma igreja Uma denominação Que já estão salvas Não meu Deus A eternidade O reino de Deus O reino dos céus Começa Aqui Dentro de nós Na nossa vida Aqui Nós temos que procurar Viver Uma vida Que seja agradável Diante dos ordens De Deus Para que nós Possamos Provar E ver Que o Senhor É bom A tua bondade A tua graça Os céus A gente começa A viver Aqui mesmo Na terra E quando a gente Começa a sentir O gosto Do céu O gosto Da eternidade Então a gente Quer logo Chegar Naquele dia E poder Desfrutar Na sua totalidade Oh glória Que maravilha Como Deus Falou aqui agora Meu irmão Eu te aconselho Leva a Deus Em sério Tá bom Que Deus abençoe A tua semana Que você seja Protegido De todo mal De toda maldade Desse mundo Que Deus esteja Com você Na entrada Na saída De noite De dia Em todo lugar Que o Senhor Te abençoe E te guarde Faça resplandecer A luz do seu rosto Sobre ti Ter misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o teu rosto E te leve Te conserve Em paz O amor do Pai A graça E a paz De Jesus A comunhão Do Espírito Santo Te abençoe Hoje e amanhã Sempre Passa essa mensagem Para alguém Porque Deus falou Muito forte Graças e paz Tchau 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 Tchau